Esses aí, ó, tem o maior orgulho de ficar falando que são especialistas em roubar os estepes de caminhonetes de luxo, dando prejuízo alto pra esses proprietários, esses donos de veículos. Eles vão lá na calada, tiram, e a pessoa só percebe exatamente como você disse, no momento de necessidade, no momento de precisão, mas já estão fora de circulação. Converso agora com o Major Livi. Boa noite, Major. Como é que foi a prisão deles? Como é que eles atuavam? Olha, a socorrência aconteceu de uma forma já rotineira na cidade de Umas. Nós temos um grupo já confirmado na sociedade, acho que é um comércio seguro. Nós recebemos um chamado que apontou que uma vítima tinha acabado de deparar com a dupla, que tentava furtar o pilhão do seu caminhonete. Com os dados em mão, nós passamos pra todas as equipes da região e conseguimos interceptar os mesmos. Com eles já estavam três estepes, já que tinham acabado de ser furtados. Nós conseguimos qualificar os mesmos e os mesmos já possuíam cinco e seis passagens, cada um, por esses crimes apresentados. A polícia também já encontrou outras vítimas? Já sim, nós encontramos aí quando foi passado pra nossa central de relacionamento aqui com os órgãos de segurança pública. Já tiveram mais duas vítimas que foram apontadas dessa dupla aqui em Goiânia. E já sabemos que são contumazes autores desse tipo de furto, não só na região, na região metropolitana de Goiânia. Por enquanto a gente não pode mostrar a imagem dessas pessoas, a gente não tem, né, Fred? Não, não pode. Mas quem passou por essa situação pode procurar a polícia pra saber se foi vítima dessas mesmas pessoas, né? Pode sim. E a gente quer citar o caso de Inhumas, onde depois que foi revelado nos grupos da cidade, muita gente teve o interesse de olhar no seu estepe. Porque às vezes o estepe da caminhonete, por ficar na parte de fora, muitas das vezes a vítima demora a deparar com esse tipo de fato. Então, pra quem tiver isso, tá alerta com isso, tomar cuidado, usar os meios de segurança pra evitar esse tipo de furto. E quem tiver alguma prova que foi esses os meliantes, o caso foi apresentado na delegacia de Inhumas, eles foram presos em flagrantes pela quinta e sexta vez, cada um deles, e agora esperamos que vão ficar na cadeia. Eles vendem rápido esse material, né? Pelo que a gente consegue, já deparou, eles já tem um esquema onde circulam a mercadoria pra que não permaneçam com esse tipo desse material furtado em posse deles. É difícil recuperar o prejuízo. É isso mesmo. Ok, então muito obrigada pelas informações do senhor, pela presença aqui. Eu volto com você, Fred. Major, muito obrigado pela sua participação, viu, meu irmão? Saudade do senhor, venha mais vezes aí com mais notícia pra gente, tá, querido? Tamo junto. Pode sempre contar com a polícia militar, principalmente a de Inhumas, viu, Fred? Tá aí, Inhumas tá arrebentando. Mônica, obrigado. Tá aí, Inhumas tá arrebentando.